O Palmeiras de hoje, a gente sempre comenta isso, é um dos maiores Palmeiras da história, até porque o Ademir da Guia disse que é a terceira academia, ele mesmo brincou sobre isso. Esse Palmeiras de hoje tá entre os maiores da história e outra, é o maior time da América hoje? Porque o Palmeiras é o bicampeão da Libertadores. Pra mim é, pra mim é o maior da América e assim, eu acho que é o maior da história do clube em conquistas, porque trouxe duas Libertadores pra galeria do Palmeiras, então é incontestável. Você tem um time que num ano ganha duas Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, o Palmeiras vive o seu melhor momento de novo. Mas eu acho que tecnicamente não é o melhor da história, até porque, pela mudança do futebol, a forma de jogar, é mais físico, os atletas não tem mais a qualidade técnica que tinha, por vários motivos, fatores, mas que resultado dentro de campo é o maior da história, é incontestável. Mas, se você olhar tecnicamente, pra mim, não é o melhor time de todos os tempos que o Palmeiras já teve. Mas é forte o que ele fala, Vamp, que é o maior da história em conquistas. Muitos falam, não, não, não é o maior da história. E realmente, ganhou duas Libertadores. Hoje você joga mais Libertadores, você é mais focado. Na época lá, tempos atrás, o foco era nos estaduais, que era rivalidade local, era campeonato nacional, ninguém ligava pra Libertadores. Ah, ninguém ligava também, não. É desmerecer muito também, falar que ninguém ligava. Não era a tensão que é cidadão hoje. Por isso você vê o Flamengo ganhando 81. Mas, mano, era um campeonato a Libertadores? Em 2012. Era um torneio deficitário, os clubes não tinham interesse. Era deficitário, o clube pagava pra jogar a Libertadores. Ficado de viagem, hotel. Não era um campeonato atraente. Mas na sua época, vocês já valorizavam muito a Libertadores, você ganhou uma Libertadores. É, mas eu acho que veio depois que o São Paulo começou a... O São Paulo foi bicampeão, 92, 93. Aí os times começaram... Se você vê os clubes brasileiros... A repercussão mundial que traz pra marca é interessante. Mesmo ele não sendo um campeonato que trazia recursos pro clube, era interessante a exposição mundial. E aí a coisa começou a mudar. Olha quantos gigantes... O futebol brasileiro começa a ganhar a Libertadores. Foi em 90, pô. Você pega isso... Grêmio, logo em seguida. Quantos gigantes... 280 o Flamengo foi... O Grêmio foi... O Grêmio foi em 90. Depois São Paulo. Não, e foi em 83 também o Grêmio. O gigante que é o Flamengo, o próprio Corinthians... O Flamengo tem duas Libertadores. O Palmeiras até então tinha uma. Em menos de 10 meses ganhou duas. Igualou com o Santos... São Paulo e Grêmio. São Paulo, Grêmio e o Cruzeiro, né? Não sei se é Cruzeiro. Não, não é Cruzeiro, não. Não, não. Grêmio é tri. Palmeiras, São Paulo, Santos e Grêmio. Esses quatro. Olha só o Vasco, quanto tempo levou pra ganhar uma Libertadores. Então, não é desmerecer. Jogar uma competição, mas não é do foco que é hoje. Hoje todo mundo se prepara. Que eu acho que é uma burrice. Falou todo dia, ó. O Campeonato Nacional que te leva às outras competições. Né? Você vê a dificuldade que tá o Fortaleza. O Fortaleza ganhou, focou o Libertadores. Na tabela, tá lá embaixo. Pode cair. Um time que jogou a Libertadores. Isso acontece muito. Aconteceu com o Grêmio. Então, eu sempre falo assim, ó. Foca no Brasileiro, que o Brasileiro te leva às outras competições internacionais e a própria nacional mesmo. Hoje, então, a gente... É unanimidade, né? Você tem três grandes clubes hoje de orçamento no Brasil. Quer dizer, eu tenho um deles. Eu vi que saiu um balanço aí, você viu? O Atlético Mineiro é o clube que mais deve no Brasil, né? Sim, mas tem lá os caras que botam muito dinheiro. E se esses caras saem pirados? É, mas eu acho que é o contrário. O Palmeiras passou isso. Eu acho que esses caras vão ficar e vão comprar o clube. Melônia vai para o Palmeiras. Quando a Palmeiras saiu... O Palmeiras não tava preparado pra empresa sair, é. Mas você tem esses três. Atlético, que ganhou a Copa do Brasil e Brasileirão. O Flamengo, que ganhou o Libertadores e dois brasileiros. E esse Palmeiras, bicampeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. O Palmeiras, então, do momento, pra você, é o maior time da América. É, pra mim, hoje é. Eu acho que o Palmeiras tá jogando um futebol diferente também. O Abel conseguiu... O Abel vai estar evoluindo tudo. Colocar uma mentalidade europeia na forma do time jogar. O Palmeiras joga numa outra rotação. O Palmeiras é um time que joga diferente dos times brasileiros. Eu acho que essa é a grande diferença, que não conseguem... A forma como o Palmeiras entra na partida, que pressiona o adversário, que recupera essa posse de bola, é diferente. A gente vê muito o futebol europeu. Então, ele, com esses dois anos, quase dois anos já de trabalho, ele conseguiu implementar uma cultura europeia na forma de se jogar. E que é diferente. É muito mais correria, é muito mais marcação, é muito mais posse de bola. Recuperar essa posse de bola. Então, o adversário tem menos chance de jogar contra o Palmeiras. Abel Ferreira é o maior treinador da história do Palmeiras. Porque você é um cara que você elogia muito o Abel. Eu acompanho o trabalho de vocês. Eu já critiquei muito o Abel também. Já critiquei muito o Abel. Mas o Abel se transformou no Palmeiras como treinador. Quando o Abel chegou, ele não estava nem pronto para ser treinador do Palmeiras. Não estava pronto ainda. Ele era um treinador que estava se apostando. Mas ele, como ele mesmo diz muito isso, ele estava sozinho, sem a família. Ele começou a estudar muito futebol. Ele começou a se dedicar demais ao desenvolvimento dele como profissional. E realmente, essa transformação aconteceu. O Abel de hoje do Palmeiras é muito diferente do Abel que chegou no Palmeiras. É muito diferente. É um treinador com outras ideias de futebol. Mas até o que chegou foi campeão, né? Eu também criticava ele. Eu falava, é muito defensivo. Mas foi campeão. Mas foi um outro momento da carreira dele. Foi diferente mesmo. Mais agressivo, indo mais para frente. E você vê. Foi campeão. Você tem toda a razão. Mas vamos analisar como foi campeão. Pegou um River Plate só na semifinal. Não teve grandes adversários na trajetória. Não é desmerecer. Vamos analisar a campanha. Pegou um River Plate numa semifinal dura. O River era melhor que o Palmeiras. Venceu lá por 3x0 e teve muita dificuldade aqui para confirmar a classificação. Acho que foi a noite de maior inspiração do VAR brasileiro, brasileiro, sul-americano, da história. O cara ia procurar um lance e achava outro. Teve pênalti, teve gol anulado. Teve tudo que estava certo. Essa do VAR foi o seguinte. E tudo estava certo. Vê se foi pênalti. Não, mas não tem um pênalti aqui não. Tem um impedimento antes. O cara foi procurar um pênalti. Aí tinha gol. Mas cadê o impedimento? Não, mas teve lá atrás na origem. Tinha um pezinho ali. Foi. E foi dessa forma. Construiu tudo para dar certo na pandemia. É o maior treinador da história do Palmeiras para você? É o maior treinador da história do Palmeiras. Ele se transformou nisso. Mais que o Luxemburgo. Mais que o Luxemburgo. O Luxemburgo teve seu momento também. Mas o momento que vive o Abel hoje e a forma que o time joga dentro de campo é todas as ideias do Abel. Porque o jogador entende que o que o Abel passa durante a semana e que tem acontecido no final de semana é uma evolução até para os atletas. Você vê o Dudu. O Dudu mudou como jogador. Por causa do Abel. O Dudu era um jogador que jogava. Sempre foi o ídolo do torcedor palmeirense. Um jogador importante e decisivo. Mas ele não era um jogador tático. Ele não era um jogador que jogava para o time. Hoje o Dudu mudou completamente. Ele entendeu o que o Abel passou para ele. Que é importante para ele e para o clube. Hoje o Dudu, além de ser o melhor jogador do time ainda, o mais importante. Ele é importante taticamente também para o time. E ele não tinha essa importância antes da chegada do Abel. Agora, uma pergunta que a gente sempre faz ali no programa. E essa é boa. Dois treinadores portugueses ficaram marcados no futebol brasileiro. Qual é melhor na sua opinião? Abel Ferreira ou Jorge Jesus? O Abel fez mais que o Jesus. O Jesus ficou pouco tempo também. Ficou menos tempo que o Abel. Mas o Abel fez não só esse time ganhar, mas ele provocou uma transformação na forma como o Palmeiras joga. Então, acho que o Abel contribuiu muito mais para o Palmeiras, para o futebol. E por isso que estão falando até no nome dele da seleção brasileira, né? Que o Abel foi o mais importante do futebol brasileiro. Ele falou assim, Aveloso, que ele tem 43 anos. Com 43 anos, eu sou muito novo para ir. 43. Ele não falou com 44. Ele falou, não. É, eu não quero ir para a seleção, porque eu sou muito novo. O 43, não. Mas o 44 pode. Agora, o Jorge Jesus também mudou o patamar do Flamengo, né? Do Flamengo. De estilo de jogo. Você acha o Abel Ferreira mais treinador que o Jorge Jesus? Hoje sim. Hoje sim. Eu não sei se o Jorge Jesus faria o mesmo trabalho, mas o Flamengo, daquele time de 2019, né? Mas o Jorge Jesus é constante. Não é uma coisa que ele fez um período e acabou. Ele vem conseguindo manter o Palmeiras jogando em alto nível já faz quase dois anos, né? E ganhando. E ganhando. E ganhando. E se você olhar o time do Palmeiras individualmente e o time do Flamengo, não dá para comparar. O time do Flamengo individualmente é muito melhor que o do Palmeiras. Hoje eu não acho, não. Você não acha porque ele promoveu essa transformação. Não, porque, ó, compara aí. Vamos comparar. Se você for comparar um por um... Se você for comparar um por um... Ué, vamos fazer então? Bora. Vamos ver se vai ser disparado? Vamos. O Everton e qualquer goleiro do Flamengo. Não, aí não dá o Everton. O Everton. Vamos lá. Não, calma aí. Eu vou provar que é muito equilibrado. Isla. Você tem que botar o Isla. Marcos Rocha e Isla. Quem é melhor? É o Isla. É quase igual. O Isla é... Ah, não. Vocês só podem deixar uns brincadeiras. Eu acho que vocês não estão vendo o jogo então. O Isla é impossível. Não, você não está falando que o Isla é melhor que o Marcos Rocha. Você jogou a carreira do Isla agora? Eu não estou perguntando a carreira. Eu estou perguntando o momento. Não, não, não. Vai. Marcos Rocha ou Isla. Não está muito longe não. O Marcos Rocha está jogando bem agora por causa do Abel. O Isla... Não, mas o Marcos Rocha já era bom no Atlético, gente. Marcos Rocha é muito melhor. Mas está bom. O Isla ganhou então? Vocês são o Isla. Estava a um. Ganhou. Que loucura vocês colocarem o Isla. Vai. Vocês não estão vendo o jogo. O Isla é horroroso. Vai, vai, vai. Já deu a mão. Vai. Vamos lá. Gustavo Gomes. A zaga... O Gustavo Gomes aí não tem comparação. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Está bom. Gustavo Gomes é com o Pablo ou com o Davi Luiz? Qualquer um dos dois a ele. Gustavo Gomes. O que é com a camisa? Não, mas com a comparação. Ele é com o Davi Luiz ou com o Pablo? Vamos botar logo com o Gigante, com o Davi Luiz. Mas a comparação com os dois... Está bom. Gustavo Gomes e Davi Luiz. Está bom. Hoje... Gustavo. Está bom. Murilo. Hoje é o Murilo. Murilo. Ganha o Murilo. Já estamos aí. 3 a 1 para o Palmeiras. Porque vocês foram muito bonzinhos de botar o Isla. Lateral esquerda. Felipe Luiz ou o que querês? Felipe Luiz. Felipe Luiz. Hoje, eu não sei, mas o Felipe Luiz. Sim. 3 a 2. Eu estou indignado com o Isla ter vencido essa disputa. Mas seguimos. Vamos lá. Volante. Vamos lá. Volante. É Danilo ou Arão? É Danilo. 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 O João Gomes disputaria com o Zé Rafael. Aí é um lugar que dá empate para mim, viu? Para mim dá empate. Mas o Zé está jogando bem nesse momento. Eu vou no Zé. Aí, Zé Rafael, na sua escalação já ganhou o Palmeiras. Se você for contar, não é essa diferença bizarra, não. Mas eu estou dizendo do Flamengo de 19 também. O de 19, individualmente, era muito melhor que o Palmeiras. Era muito melhor. Aí pode ser. Você tinha o Rafinha. É, você tinha o Rafinha jogando. Aí é melhor sim que o Marcos Rocha. O Diego Alves não é melhor que o Everton, mas era muito mais próximo do que está hoje. É porque eu acho que esse time do Palmeiras, às vezes, as pessoas falam de um jeito que parece que não é um timaço e é um timaço. Olha, você tem Dudu, craque. Rafael Veiga, jogadorzaço. Mas o Danilo se firmou no último ano também. Então você vê que é tudo o trabalho do treinador. Foi essa transformação. O Dudu mudou muito. Mudou muito. Hoje você não dá para comparar o Dudu com nenhum também do Flamengo. Porque ele está muito à frente. Porque hoje ele ataca e defende. Ele é um jogador completo hoje. Ó, vamos lá, vai, para não ficar em cima do muro. Ele falou e ele crava. Eu gosto do Veloso por isso. Eu, você vai falar que é amor. Mas eu acho o Jorge Jesus, o ano de 2019, eu acho que foi impecável. Eu acho que foi melhor do que... Mas o Veloso colocou alguma coisa. O Abel tem mais tempo aqui no país, né? Não, não, sim. Mas então, eu acho que o Jorge Jesus, se colocar o melhor momento do Abel com o melhor do Jorge Jesus, e eu sou fã do Abel hoje, eu não era antes, eu elogie o Abel direto lá no programa, pelo que ele conseguiu fazer desse time do Palmeiras, que foi o que você falou. Ele transformou. Agora o Palmeiras goleia. Joga bem. Joga bem. Mas eu ainda sou um pouquinho mais o Jorge Jesus pelo que o Flamengo jogou em 2019. Você. E com que isso o Abel está na frente? A fórmula de jogar o Abel vem evoluindo muito. Mas é aí que eu disse, o time do Flamengo em 2019 era melhor que o time do Palmeiras, individualmente. E só que nesse confronto que a gente está falando de time. Era muito bom aquele time. Aquele time muito bom. Só que nesse confronto de gigante que a gente está falando, o Flamengo vem sempre ganhando o Palmeiras, né? Só perdeu o final da Libertadores. Perdeu a final da Libertadores. Não, não. Perdeu o mais importante. Só. Só. Quando se encontraram no maior duelo, ele vinha ganhando. Vinha ganhando. Na hora que bateram de frente lá. É verdade. Perdeu o principal, né? Não importa se for eu. O contexto do jogo vale tudo. Porque você viu o velô? Eu peguei 90 minutos. Um lance que eu fui errado, perdeu. O goleiro tem isso. Você pode defender 90 minutos e pegar tudo. E o zagueiro. Aí o zagueiro jogou pra caramba. O Pineda. É Pineda o zagueiro do... Como é o nome do zagueiro do... Do River? Do River. Jogou, marcou o Gabigol. Não foi o Gabigol. Jogou muito o jogo inteiro. Não pegou na bola o Gabigol. O cara aqui é sobrando. Daqui a pouco ele comeu mosca. Gabigol em menos de um minuto veio dois. Saiu o quê? A imagem dele. E ele, pra mim, era o melhor jogador de campo naquela final. É Pineda, se eu não me engano. Acho que era. Acho que é isso mesmo. Qual a maior virtude do Abel Ferreira, na sua opinião, Veloso? Que ele virou um ídolo da torcida do Palmeiras. Ídolo, unanimidade. Ídolo. Ele virou ídolo. É um treinador que virou ídolo. E que merece estátua daqui a pouco. É, daqui a pouco. Se ele ganhar mais essa libertadora, ele vai ter uma. Ah, eu acho que como ele conduz o elenco. A força que ele tem de administrar o grupo. Não é fácil. Você vê que vários treinadores, e não são treinadores qualquer não. Filipão, Luxemburgo, Cuca, tiveram muita dificuldade pra gerenciar esse elenco do Palmeiras. O vestiário. E o Abel tomou conta. Tira jogador, sai jogador. Então, além da parte tática, que ele é muito... Ninguém fica puto com ele. Se transformou. Pode substituir ele. Pode substituir o Dudu, quando chegou. O Dudu ficou meio emburradinho, acabou. Eu digo, ih, vai dar uma briguinha aí. Que o Dudu ficou quietinho, hoje se dão bem. E não tem um problema, dizer assim, que o Abel faz. A gestão dele. E ele desafiou muito, inclusive, a torcida, né? O Zé Rafael, a torcida queria os meninos jogando. Patrick de Paulo, lá. O Zé Rafael passou um momento terrível. E ele bancou o cara. E ele bancava. Bancou o cara. Vem de Patrick de Paula. Deu o Abel ali, sabia? As condutas pro grupo, fora de campo, não tava fazendo... Pode vender, que eu seguro. Traz o ator, a torcida, ele comanda mesmo. A torcida hoje de bem com ele. Diretoria sempre de bem. Gestão de grupo é... E uma coisa que eu gosto dele é a seguinte. Que ele ganha, ele ganha, tem aquele cara que ganha. E vive aquela onda, tá com o grupo. Ele fala, preciso de reforço. Não é nada disso. Pode vender toda a conquista dele e fala. E não chega. O Palmeiras é o time que menos contrata no país, sabia? Agora é. Em relação a Atlético Mineiro, Corinthians, Flamengo... Tá pro Flamengo, Flamengo.